Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que não vou conseguir E lançaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus quem escolheu e escreveu a minha história Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu sirvo a um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Mesmo que eu seja esquecido Pelo meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jeová quem for me peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus quem escolheu e escreveu a minha história Que o inimigo queira Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus quem escolheu e escreveu a minha história O inimigo queira O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Amanheceu E tudo está do mesmo jeito que ficou Ficou Mudou A noite é seu E nada pra você Mudou 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 O dia vem O dia vai A noite chega A noite chega A noite vai Vai E você Está aí Chorando Sofrendo Sofrendo E você Está aí Chorando Chorando Sofrendo Mas Deus Vai mudar Tua história Tua história Vai mudar Tua vida Mas Deus Vai confir Nessas lágrimas Só Só precisa Irmão ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai cura , só precisa ter fé Vai mudar Vai libertar Só precisa ter fé Vai renovar, só precisa ter fé Vai transformar, só precisa ter fé Vai mudar Jesus vai mudar Ele vai mudar A tua história O dia vem O dia vai A noite chega A noite vai, vai E você Está aí Chorando Sofrendo E você Está aí Chorando Sofrendo Mas Deus Vai mudar Tua história Vai mudar A tua vida Mas Deus Vai por fim Nessas lágrimas Só precisa Irmão, ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai curar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Vai libertar Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai mudar Mas Deus Vai ter fé Vai torcer Vai conviver Vai confirmar Vai curar Só precisa ter fé, vai mudar Só precisa ter fé, vai restaurar Vai libertar, só precisa ter fé, vai renovar Só precisa ter fé, vai transformar Só precisa ter fé, vai mudar É na hora de Deus E nem um minuto a mais Pra que reclamar Se você serve o Deus de Abraão Pra que ficar desse jeito Com esta angústia em teu peito Se o teu Deus tem solução Quando esse Deus decreta Você sabe que não volta atrás Nem gigante, nem leão Nem muralhas, nem prisão Pode esse Deus segura É na hora de Deus E nem um minuto a mais Você sabe o que Ele faz Essa noite vira dia Ele é o príncipe da paz Quando Ele estende as mãos Ninguém pode segurar Ele já te prometeu Irmão, Deus não te esqueceu A promessa cumprirá Quando esse Deus Quando esse Deus decretar Você sabe que não volta atrás Nem gigante, nem gigante, nem leão Nem muralhas, nem prisão Pode esse Deus Pode esse Deus segura É na hora de Deus E nem um minuto a mais E nem um minuto a mais Você sabe o que Ele faz Essa noite vira dia Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz Quando Ele estende as mãos Ninguém pode segurar Se Ele já te prometeu Irmão, Deus não te esqueceu A promessa cumprirá A promessa cumprirá Quando Ele estende as mãos Ninguém pode segurar Se Ele já te prometeu Irmão, Deus não te esqueceu A promessa cumprirá Se Ele já te prometeu Irmão, Deus não te esqueceu A promessa cumprirá A promessa cumprirá Ele é o príncipe da paz Aleluia Pode passar o céu, a terra e o mar Mas as palavras do Senhor jamais irão passar Tentaram me parar, mas prossegui Lançaram pedras pra me ver cair Mas eu confiei num braço do Senhor E por isso estou aqui Disseram que seria o meu fim Tramaram pra me fazer desistir Mas meus sonhos entreguei ao meu Senhor Ele sabe o que é melhor pra mim Eu tenho promessa E sei que Deus vai cumprir O meu Deus é fiel Não é homem pra mentir O tempo pode passar Sei que a hora vai chegar Se eu obedecer Sua voz Suas bênçãos vão me alcançar Vão me alcançar Vão me alcançar Se eu obedecer a sua voz As suas bênçãos vão me alcançar Oh Deus A tua palavra nos diz Que o Senhor é o Deus fiel Que guarda aliança e misericórdia Até mil gerações é os que o amam Tentaram Tentaram me parar Mas prossegui Lançaram pedras pra me ver cair Mas eu confiei no braço do Senhor E ainda estou aqui Disseram que seria o meu fim E até chamaram pra me fazer Desistir Mas meus sonhos entreguei ao meu Senhor Ele sabe o que é melhor pra mim Eu tenho promessa E sei que Deus vai cumprir O meu Deus é fiel Não é homem pra mentir O tempo pode passar Sei que a hora vai chegar Se eu obedecer a sua voz Suas bênçãos vão me alcançar Oh, vão me alcançar Eu sei que vão me alcançar Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Porventura tendo ele dito não fará Ou ouvindo ele falado Ou ouvindo ele falado não se cumprirá Eu tenho promessa E sei que Deus vai cumprir O meu Deus é fiel Não é homem pra mentir O tempo pode passar Sei que a hora vai chegar Se eu obedecer a sua voz Suas bênçãos vão me alcançar Oh, vão me alcançar Aleluia Eu tenho promessa 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 Tua vida não sei nada sobre a tua história Mas Deus te conhece por dentro e por fora Sabe o teu problema, a tua situação Ele sabe como, quando e qual é o momento certo Quem sabe tua bênção já está tão perto Você só precisa estender a mão Chega de ficar aí pensando que não é ninguém Você parece que não sabe o valor que tem Deus escolheu você, irmão, pra ser um vencedor Chega de se conformar com essa má situação Provas de Deus a gente aceita, mas derrotas não Determine a vitória em nome do Senhor Você tem a mesma semelhança do homem da cruz Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus Irmão, você esquece que é filho do rei Você não é um objeto que se joga ao léu Você é muito mais que é cidadão do céu Você é filho de Deus Chega de ficar aí pensando que não é ninguém Você parece que não sabe o valor que tem Deus escolheu você, irmão, pra ser um vencedor Chega de se conformar com essa má situação Provas de Deus a gente aceita, mas derrotas não Determine a vitória em nome do Senhor Você tem a mesma semelhança do homem da cruz Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus Irmão, você esquece que é filho do rei Você não é um objeto que se joga ao léu Você é muito mais que é cidadão do céu Você é filho de Deus Você tem a mesma semelhança do homem da cruz Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus Irmão, você esquece que é filho do rei Você não é um objeto que se joga ao léu Você é muito mais que é cidadão do céu Você é filho de Deus Você é filho de Deus Você é filho de Deus Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal Quando passo na minha rua Muita gente olha pra mim Já me chamaram de aleluia Podem criticar de mim Como sou PT Costal Não me importo que falem mal Quem me chamem de aleluia Mas eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal Porque sou PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal Pedro e João estavam passando E eu sou PT Costal E eu sou PT Costal E eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal A igreja primitiva Sofreu perseguições Herodes, Nero e Hitler Mataram nossos irmãos Quando sangue correu na arena Tentaram de forma tal Mas quem é que pode deter O poder PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal As filas oravam e cantavam Hino de louvores a Deus E perto da meia-noite A prisão me estremeceu A unção provocou o terremoto Eram hinos espirituais Não tem como duvidar Eles eram pentecostais Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal No Brasil O Brasil foi tão lindo parar O fato aconteceu Dois jovens na flor da idade Mas cheio do poder de Deus Foi em 1910 Foi em 1910 O impacto espiritual Daniel Berg e Gunnar Vingren Também eram pentecostais Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal Eu sou PT Costal Eu sou PT Costal Gosto muito de dar glória Porque sou PT Costal Porque sou Pente Costal Gosto muito de dar glória Porque sou pentecostal Porque sou pentecostal Filho, eu estou aqui Porque estive chorando Quando pela madrugada Soluçavas tanto O teu choro para mim Foi como um trovão Uma flecha aguda No meu coração Eu não suportei E vim te socorrer Filho, esse teu problema Parece que é grande Filho, isso para mim É como um risco na água Se fui eu que fiz até O machado nadar Derrubei barreiras O povo passar Esse teu problema Não vai me parar Filho, eu te escolhi É ver você sorrindo Filho, esse teu problema Parece que é grande Parece que é grande Filho, isso para mim É como um risco na água Se fui eu que fiz até O machado nadar Derrubei barreiras E virás pro povo passar Esse teu problema Não vai me parar Filho, eu te escolhi Desde o ventre materno Na palma da mão Eu sempre te carrego Você para mim Você para mim É um rico tesouro Quando vier a provação Podes contar comigo Eu sou teu amigo Não te vejo frio Pois o meu prazer É ver você sorrindo Filho, eu te escolhi Desde o ventre materno Na palma da mão Eu sempre te carrego Você para mim É um rico tesouro Quando vier a provação Podes contar comigo Eu sou teu amigo Não te vejo frio Pois o meu prazer É ver você sorrindo Sorrindo Eu sou teu amigo E dou vocêначido É um rico tesouro Que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouve Acusações, ouve o tentador Lembrança de um passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Jesus De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouve Acusações, ouve o tentador Lembrança de um passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mais nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Jesus Oh, 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 oh Amém. Jesus vai agir na tua vida Mas você precisa se entregar Não dá mais pra viver de aparências Distante de Jesus não dá Dos seus olhos nada é escondido Um escolhido não pode fugir Se Deus te escolheu está te vendo E mesmo que estejas se escondendo Deus te chama e quer falar contigo Filho meu não fuja não te escondas da minha presença Eu de ti preciso filho agora é consciência Meia noite se aproxima e você como está Fui eu quem te formei do barco Te escolhi pra ser um bar De parei minha obra Filho ser usado Estarei contigo quando a provação chegar No vale da sombra da morte No sol do deserto Saiba filho meu Estarei sempre perto Tenho tua vida na palma da mão Não, não vou deixar o inimigo ferir meu ungido Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo Na hora do perigo a tua proteção Vou te guardar, ninguém vai te tocar Te proteger, pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar, vou te defender A minha mão estará sempre acendida E na tua vida quem cuida sou eu Filho meu não fuja não te escondas da minha presença Eu de ti preciso filho agora é consciência Meia noite se aproxima e você como está Fui eu quem te formei do barco Te escolhi pra ser um bar De parei minha obra Filho ser usado Estarei contigo quando a provação chegar No vale da sombra da morte No sol do deserto Saiba filho meu Estarei sempre perto Tenho tua vida na palma da mão Não vou deixar o inimigo ferir meu ungido Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo Na hora do perigo a tua proteção Vou te guardar, ninguém vai te tocar Te proteger, pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar, vou te defender A minha mão é escala Sempre acendida E na tua vida Quem cuida sou eu 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 Estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou um Deus que dos filhos Sempre selo muito bem E de ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou o Deus que te guardo Eu te amo, pois provei Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Ao teu lado Para te guiar Pelos perrores abatido E pela seta ferido Eu tão meigo Com carinho Lá do mundo Te busquei E te trouxe E te trouxe Para a minha lei Se entrares Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Eu contigo Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Ao teu lado Para te guiar Se entrares na batalha Para te guiar Se entrares na batalha Eu contigo Se entrares na batalha Me faz um forte